Música Timinha do Piracote, moleque aqui exclusiva! Pedra, Oroadinho! Oh, manda o DJ Marcos Quino! Marcos Quino, tu não és santo, mas eu porto 20! Round and round and round you go Yanni just want you to know Round and round and round you go Yanni just want you to know Rock me easy, rap me slow Alô, turma da Itaú Arati! Dancing like a reggae queen Alô, Mr. Roots, alô, Jean Root Prepara a costa da burra! Prepara! Prepara a costa da burra! Que dia 2 em São Luís A chipata vai comer! É solta, papai! Dia 2 em São Luís do Maranhão A festa, viu? A festa de estreia Marcos Quino e Júlio Brown Ao lado da Mega Itamaraty E não vai ter moleza! Vai ter pra cima, papai! Vamos lá! Vem! Marcos Quino, tu não és santo, mas eu porto 20! Dia 2 em São Luís do Maranhão E agora o Oficial O canal diferenciado do reggae Marcos Quino, tu não és santo, mas eu porto 20! Marcos Quino e Júlio Brown E a vinheta, vinheta! Marcos Quino! Marcos Quino, tu não és santo? Marcos Quino, tu não és santo? No meu centos, mas eu bato 20! Mangos Quino! Dança-estar como a reggae queen E aí Himask reje alas seando, e assim Europa Marcos Quino, tu não és só um destino Marcos Quino, tu não és tão extra fine Marcos Quino, tudo, tu não és hard Marcos Quino, tu, 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 tu Marcos Quino, tu, 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 tu Busquei, não. Exclusiva. Minha vinheta, vinheta. Essa é mais uma exclusividade. Mega brisa do som. Essa sim está em outro patamar. Inspira. Pula. Uma sequência fascinante. Show them all what you dance. Show them just what you need. Inspira. Everybody likes your broom. Oi, 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 oi. E o quê? Tell me, no, you've got to laugh. Irmã com o esquerdo. Irmã com o esquerdo. Show them all what you dance. Sai da frente. Essa é a mega brisa do som. A chamozona da galera. Yanni just wanted to know. Oi. Dabi, dabi, adi. Canal Iago Roots Oficial. O canal diferenciado em regras exclusivos. Round and round and round you go. Tiqui-dã, tiqui-dã, tiqui-dã. Down in one, it's you go. Olha a galera, dia 2 em São Luís do Maranhão. Casando da Caiado, casando da Caiado. Close, um close. Dia 2 em São Luís do Maranhão. O bicho vai pegar. Estreia em tos em dupla. Marcos Felizino Brown. Na mega brisa do som. A mega das megas. Diretamente de Pinheiro Maranhão para todo o Brasil. E você, nosso convidado especial. Por lá, tem Meg Tamaraty, Jean Rout e Mr. Roots. Prepara, papai. Porque o bicho vai pegar. Nós olhem para cima. E salve-se quem puder. No agito, na sequência e nas pedras. Porque aqui tem DJ e a rádio lá tem afiada. E lá vai mais uma, exclusiva. Ai, Marcos Felizino, uma tapa de burra. Vambora. Exclusiva. Oh, manda o DJ Marcos Felizino. E do Iori. Iori. E agora, oficial. O canal diferenciado do reggae. Oh, manda que saco apetecendo aí, segura de novo. Vambora, quem? Essa é mais uma exclusividade. Mega brisa do sol. Essa sim, está em outro patamar. O barateiro. Exclusiva. Vai. Vai. Casal no casa, moleque. Exclusiva. O que era bom, o que era bom, o que era bom, o que era bom, agora ficou muito melhor, muito melhor. O que era bom. Mais fácil. Mais fácil. O nosso paté no fechamento. Avorilce tudo assim, vem. Vai. Vai, G. E aí, G. E aí, G. E aí, G. Marcos Simon é vineta, vineta Marcos Simon, tu não és dano Ai, que eu posso ver um dia Vem! Yes I know my darling What's the time we've been I love the music I love the special feeling I love the music I never felt that good I never felt that good That was how your father was I know my heart E meu nome é just urbanamente My heart, my heart There's a special place for you Na reti, my heart For you and I'm with you You are a wonderful for me I need this service Vamos lá, Marcos Querno Tonta mais no belo que a sinta galera Exclusivo! E pra pra dar Canal Iago Roots oficial Agora muito mais diferenciado My heart, my heart I'm with you Na reti, my heart For you and I'm with you Essa é mais uma exclusividade Mega brisa do sol Essa sim, está em outro mapa Vai a ti, my heart Vambora Marcos Querno Que essa coisa é a pedra, moleque Aqui é Marcos Querno no comando Te liga já já, Júlio Brown Segura o viratório que eu quero ver É... Tapa na Serra de Ola Pra tocar música aqui do Vibramo Mais linda do que essa aqui, ó Toca Marcos Querno O menor de Robinson Limpinha, limpinha Marcos Querno Sem vinheta Sem vinheta Porque aqui que solta a vinheta É o vinheta É o vinheta Exclusiva Exclusiva Essa é mais uma exclusividade Mega brisa do sol Essa sim, estreia E agora a voz que vira seu pedro Vai lá já tem razão Segura Círculo E agora o oficial O canal diferenciado do reggae Pensa a votada, moleque Um, moleque E O Pernod Robson Essa é mais uma exclusividade Mega brisa do sol O 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 E agora o Roots Oficial O canal diferenciado do reggae Essa é mais uma exclusividade É a caminhada do som Essa já está em outro patamar Vai fazer meu pau So I never stop in you É a caminhada do som Essa não tremei da paz Essa paz é tremer o chão I heard that the fans are gone What did you never go as planned Now you say you left me A graça é o demônio Genilson Brown Atua na Frida A neta rádio do demônio Marola Alô Genilson Galera da Frida Musical O demônio Marola Genilson Brown Atua na Rádio A galera que vai descer dia 2 Por churrasco de jumenta E vamos para cuidar Marcos Queira Botei um beijo O que era bom O que era bom O que era bom Agora ficou muito melhor Muito melhor Mega brisa do som Brisa do som A Fênix do Brasil Fênix do Brasil A Fênix da Frida Eu estou com essa rapaziada rapaz Seja bem-vindo A gente tem muita radiola Qualidade de som Qualidade arrebentando E o marcos queiro detonando Junto com o Genil Brown Aqui da festa da beleza negra Aí é um prazer eu vou precisar participar dessa festa e curtir essa radiola que é muita qualidade eu e meu chegado Luterfrio Luterson estamos aqui ao vivo na festa da beleza negra área de São Beto Espaço Ruiz e a radiola Mega Brisa dedonando geral o Marcos Keylor sacudindo o balanço do clima daqui a pouquinho que o Eugênio Brau e eu tô aqui para curtir que pegue a exclusividade de tantas horas eu sei que você arrebenta e mais a Eugênio Brau Marcos Keylor o piratório da Mega da Mega Brisa para ver é segura segura o piratório que eu quero ver a Eugênio e ojar E agora o Roots Oficial O canal diferenciado do reggae Marcosinho, tu não é santo, mas eu boto bem aqui Marcosinho, tu não é santo, mas eu boto bem aqui Marcosinho, tu não é santo, mas eu boto bem aqui Marcosinho, tu não é santo, mas eu boto bem aqui Marcosinho, tu não é santo, mas eu boto bem aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau.